Olha, na gravação de hoje aqui na Belém eu tenho uma super novidade que eu vou dividir com vocês e hoje eu não tô nem muito afim de ficar falando, tá? Eu quero que você, Eduardo, apresente essa novidade pro pessoal de casa enquanto eu vou degustando, porque o cheiro desse prato Gente, olha esse prato, conta pro pessoal a novidade Agora nós temos almoço, né, de segunda a sexta, a partir das 11 horas Esse é o bacalhau de natas, com natas, é o carro chefe da Belém de almoço É bom, né? Vocês não têm noção Nós temos outras opções também, estrogonofe, frango recheado com creme de espinafre Hum, é muito bom É, muito bom Polpetone, filé de tilápia, essa semana tá com manteiga de limão E os acompanhamentos, né? Arroz branco, arroz 11 grãos Aqui você trouxe pra mim Esse arroz com brócolis, é muito bom Ai, que delícia, gente, olha aqui É muito bom, é, pessoal, eu adoro esse Gente, o que é esse tempero desse bacalhau? Ah, é muito bom, né? Esse veio direto pra Belém Maravilhoso Muito bom Então, olha, uma super novidade pra vocês a partir dessa semana Aliás, semana passada eles já começaram Você vai ter a oportunidade de almoçar aqui na Belém Essa padaria portuguesa que eu sou fã Das oito às oito Você encontra café da manhã Você tem o chá da tarde Você tem o happy hour E agora você pode contar com o almoço das onze A partir das onze Até as onze, até as duas Duas, duas e meia Conforme o cliente chegar Gente, e olha, esse prato aqui que ele separou É o bacalhau de nata, né? Com natas maravilhoso Um sabor, um tempero fantástico Com essa batatinha, esse arrozinho São pratos bem servidos Isso Variedade, carne, massa, peixe As proteínas tem os acompanhamentos Inclusive tem salada, feijão, purê de manjoquinha Creme de espinafre com queijo Na sua rede social tem mais Tem, no Instagram nosso tem muitas ali Todo o cardápio, fotos Já pode estar escolhendo lá Exatamente Então tem mais um lugar gostoso Porque agora você pode vir almoçar Com os amigos, amigas, com o marido Enfim, de segunda De segunda a sexta O almoço, por enquanto, é de segunda a sexta A partir das onze horas Tá aí, gente, uma super dica Tenho certeza que você vai se surpreender Com esse sabor Eu vou querer finalizar já Porque eu quero comer Que tá maravilhoso, né? Então tá aí A partir de agora Você também vai poder almoçar Uma comida deliciosa Aqui na Belém Parabéns pela iniciativa Obrigado a vocês E parabéns pelo prato Porque realmente tá fantástico Obrigado, que bom Obrigado, que bom Obrigado, que bom Obrigado, que bom Obrigado, que bom